Que Não Me Queres Vejo engano, sou engano e me fazes tanto mal Que Não Me Queres Que Não Me Queres Que Não Me Queres Que Não Me Queres Me Confundes, louco estou, nessa forma de querer Se me chaves, para ti vou e depois não me queres ver Que Não Me Queres Porque jogas desta forma Cada vez que estás comigo Porque dizes que me queres Se não tenho outro caminho Que Não Me Queres Que Não Me Queres Que Não Me Queres Que Não Me Queres